FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS Nosso assunto hoje é a respeito de um nome muito conhecido, mãe. Em Gênesis 3, verso 20, nós lemos o seguinte. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Então é interessante que esse nome está bem destacado na Bíblia, logo no terceiro capítulo. Chamou o nome da sua mãe, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Como vemos, mãe é um ser, é um privilégio que nós temos, nós mulheres. Ser mãe é uma graça de Deus, que nos interessa. Perguntei a uma menina de quatro anos, o que você quer ser quando crescer? Mãe, foi a resposta dela. Na igreja, as mães exercem funções muito importantes, tais como professoras nas classes. Desde três anos até 15 anos, preparando seus filhos na fé a serem servos de Deus. Fieis, servas capazes de orientar seus alunos para saberem se defender dos ensinos malignos que envolvem servos e servos de Deus em toda parte. No lar, pai e mãe têm a responsabilidade de educar os filhos. No caminho em que devem andar, a tendência da criança é fazer a sua vontade. Ela necessita de oração e a mãe mostra que não se mexe nas coisas de outras pessoas e principalmente nas mochilas ou bolsos. Quando a criança desobedece, é necessária explicação. E esperar que ela entenda. Se chegar em casa com uma coisa que não lhe pertence, é necessário corrigir ou pode tornar um hábito. E o roubo são coisas muito sérias. Tirar das mãozinhas coisas estranhas. A criança chora, mas isso não lhe pertence. Mas eu quero. Isso é coisa grave. O ensino é necessário, portanto, porque pode estender-se e tornar-se um terrível hábito. É bom obedecer à mamãe. Ela que quer o melhor para você. E Deus quer que os seus filhos obedeçam os pais. É difícil, mas é o começo do aprendizado. Dê um espaço entre um ensino, depois outro, para ver se a criança é difícil. Mas a mãe não pode fingir que não viu que a criança fez quando abriu uma bolsa e tirou um dinheiro ou um outro objeto que não lhe pertence. A mãe não pode fechar os olhos diante de um caso desse. Agora você vai ficar no seu quarto porque a mamãe viu isto e não gostou. Isso não é um bom ensino. Você vai ficar no seu quarto para lembrar que precisa obedecer sua mãe. A mãe mexer e não mexer nas coisas que são de outra pessoa. Isso é coisa muito séria. Pode ir. Sentar-se na cadeirinha do seu quarto. A criança agora vai usar sua arma. Chorar. A luta da mãe é diária. Mas ela vai ficar e às vezes chora e até dorme. Tenho conversado com mães que jejuam e oram constantemente pelos seus filhos. É um desejo santo. separado, digno e Deus ouve e atende muito essas mães que o buscam em jejum e oração. À noite, quando a criança vai dormir, lembra de uma história da Bíblia. As crianças podem ouvir até a mesma história várias vezes. Elas gostam da repetição. principalmente as crianças de 3, 4 a 5 anos. Depois já a conversa é diferente. Ele diz, não, já falou muito isso. Eu quero outra história. A luta da mãe é diária. Mas ela vai ficar e às vezes até dorme no castigo. Não faz mal. Tenho conversado com mães que jejuam e oram. À noite, a mãe ainda conta uma história. As crianças podem ouvir até a mesma história. Não tem importância. Elas querem o contato da mãe com elas naquela hora que elas vão dormir. Com meninos, é talvez menos desgaste. Cada criança é diferente. A mãe é a pessoa mais preciosa para ela, quando ela está doente ou diante de qualquer situação difícil. Há mães que, diante de tudo, ainda trabalham fora. Preparam as crianças para cedo irem para as creches. Então, até tarde, elas estão preparando a comida, preparando a roupa e põem tudo em ordem para que as crianças de manhã possam ser mais breves e irem para as suas escolas. A igreja, na igreja, há professoras que cuidam das crianças para as mães ouvirem a palavra. Isso é uma bênção. A mãe em casa ensina que as professoras estão ajudando-as e acompanha com dedicação o trabalho que as professoras fazem. A mãe em casa ensina que as professoras vão ajudá-las a acompanhar no culto e assim vão tendo assistência tanto as crianças quanto as próprias mães. As mães em casa, porque o nosso assunto são mães, então, as mães em casa preparam as crianças para se darem bem com as professoras. Às vezes, as crianças não querem obedecer as professoras. Quem manda em mim é minha mãe. muitas professoras têm ouvido essa frase. Então, as professoras devem se preparar e dizer na escola não é a mamãe que está mandando, é a professora que está orientando e que está mandando. E ela é a autoridade, ela é para ser obedecida. Lembra a criança? Então, Deus, então, não é para brincar, mas ouvir o ensino do pastor não fica sendo saindo e voltando acostumar-se a assistir o culto calmos em silêncio, sabendo que Deus está olhando por elas e Deus as ama muito. Lembrar as crianças sempre de beberem água antes de subirem para a igreja e de ir ao banheiro também antes. Há crianças que mal chegam lá a sentar um pouquinho, já dão sinal de que querem ir ao banheiro para alguma bobagem, não é nem por necessidade, mas é o não votar de ficar ali. Temos que orientar, não, vamos ao banheiro antes de subir para a classe. Quando subimos para sentar no nosso lugar, então já estamos no nosso lugarzinho separado para isso. A palavra de Deus fala de mães que prepararam meninos para serem pastores de acnos nas igrejas e meninas para também serem companheiras, esposas de quando elas se casarem. Então mamãe e papai são um casal que soube escolher um ao outro e vocês também para terem paz têm que buscar a Deus desde cedo pedindo a Deus que Deus guarde vocês de qualquer coisa errada. Vamos ver, Moisés teve uma mãe muito cuidadosa e foi uma mãe que sofreu muito porque ele estava num tempo em que o rei e a rainha mandavam no povo de Deus e às vezes até tiravam crianças para lá e para cá e Moisés mesmo foi viver na casa de uma pessoa muito ilustre quando e não era mãe nem pai mas foi muito bem educado antes de ir para essas casas de forma quando ele ficou adulto ele sabia discernir a família espiritual e a família de carnal e ele buscou a Deus e numa época em que o povo estava precisando de um líder e ele foi assim chamado e viveu com o seu povo mas foi preparado na casa com a rainha que o adotou há coisas assim Deus faz permite porque ele sabe o que vai acontecer Samuel Ana teve como teve Ana como mãe ela não tinha filhos ela orou chorou até o pastor que estava lá tomando conta do local em que eles iam para buscar a Deus ele não gostou disse não não é para ser assim é assim mas os pais tinham educado e ele soube distinguir direitinho essa voz de outra voz e ele obedeceu e foi ser o servo que Deus queria usar esse era Samuel Samuel cresceu e tornou-se um profeta do Senhor no novo testamento nós temos o testemunho de Timóteo que coisa maravilhosa o pai não era servo a mãe Eunice e a avó dele chamava-se Lloyd eram servas criaram no caminho do Senhor ele nunca se esqueceu e ele foi um servo e foi muito amigo do apóstolo Paulo Paulo gostava muito muito dele se davam muito bem há um número de mães cheias de graça da graça de Deus como há também hoje no rebanho do Senhor mães que sentem hoje a responsabilidade de serem servas que prestarão contas a Deus pelos filhos e as filhas que Deus lhes tem dado não é fácil muitas vezes principalmente se o lar for um lar em que o marido ainda não se converteu ou não quis aceitar a salvação a mãe luta muito mais os filhos vão vendo o trabalho dela e no fim ficam todos do lado do bem do lado de servirem a Deus isso é uma vitória de uma mãe é o galardão dela na terra aquela alegria de ver que os filhos foram educados e que venceram a opressão da negatividade do pai lembro de uma criança que quatro anos e se converteu e chegou em casa falou pro pai olha pai eu eu dava pra você o a a a bebida sua na geladeira que ficava de agora em diante eu não dou não não faço mais isso e também o cigarro seu que você deixava em cima da da televisão era eu que apanhava e levava pro senhor isso também não vou fazer mais e por quê? porque eu aprendi na igreja que isso é coisa do mal e não é coisa do bem e eu não quero o mal pra você você tem que vir pra igreja e tem que conhecer que menino mais mais atrevido falando assim com o pai que coisa chamou chamou a esposa falando vem cá olha aqui aí aí ela disse eu tô vendo que ele está transmitindo pra você o que Deus ensinou a ele aí ele viu pai hoje você vai à igreja com a gente o pai ficou tão impressionado foi à igreja e aquele dia se decidiu é uma coisa que eu jamais esquecerei que coisa linda que maravilha a criança bem encaminhada firme no senhor ela enfrenta professor ela enfrenta pai ela enfrenta amigo ela é segura ela não é oprimida ela é segura no senhor Jesus bem as mães sentem a oportunidade e sentem a responsabilidade de serem servas que prestam contas a Deus nos seus filhos ensina-nos como a palavra nos dá educa o menino no caminho em que deve andar qual de nós servas o senhor não sabe esse texto esse texto de cor só quem se chegou há pouco tempo mas as mais antigas todas conhecem educa o menino no caminho em que deve andar e quando ele for velho não se desviará dele que coisa maravilhosa isso é uma uma bênção outro dia conversei com uma mãe cujos filhos estão já homens e se se distanciaram de Deus ela disse assim todos os dias eu espero que aquele seja o dia em que eles vão voltar porque Deus não é um Deus de negar e Deus tem prometido que aos fiéis ele dá essa bênção então nós continuando sendo fiéis pedindo a ele todos os dias até vermos os nossos filhos de volta na igreja outro dia soube de um deles que já voltou graças a Deus não convém na igreja não deve ninguém ficar apressado em correr para dizer que Deus vai castigar que Deus acusar esperar no Senhor aguardar com paciência porque a voz da mãe Deus fervorosa Deus vai honrar bem nossa mensagem para as professoras é lembre-se de que as crianças são tem uma desobediência nata neles eles querem sempre experimentar a mãe experimentar o pai experimentar a professora sejam prudentes a conversa em particular com carinho porque as crianças aceitam isso eles não querem briga eles não querem forçados mas quando a gente vai ensinar a eles eles entendem então muitas vezes a gente tem que ensinar certas crianças que mal entram na igreja saem para ir no banheiro não é uma necessidade é simplesmente um hábito então tem que conseguir tirar isso falando em termos de amor de que aquele momento é o momento de estar na presença do Senhor mesmo que a gente não siga muito o acompanhamento da mensagem mas se a gente tiver interesse a gente vai aprender muito com aqueles pastores que estão ensinando a palavra de Deus para nós eles não estão ganhando dinheiro para isso não eles estão fazendo esse serviço por amor a Deus e amor a cada um de nós então sei de pessoas que se contentaram com o ensino das mães quando o comportamento das crianças estava muito difícil muito difícil mas as pessoas viram a mudança de comportamento nas crianças elas ficaram maravilhadas como é que eles voltaram a ficar comportados oraram pediram a Deus conversaram com com eles e eles são sensíveis agora eles estão começando a se comportar no começo às vezes é difícil mas que coisa mais maravilhosa quando a gente vê isso a gente vê o poder de Deus sobre as crianças às vezes nós esquecemos de ver esse poder sobre as crianças crianças que assistem um culto prolongado até pequenininhos e não levantam e vão para cedo e para trás por quê? porque estão ensinados com amor a se comportarem o ensino das mães é uma benção une-se ao ensino das professoras que também são mães e temos um culto agradável ao nosso Pai Celeste e todos se admiram não se esqueceram não se esqueceram de orar não esqueçam de orar pelas mães porque em casa nós temos mães que precisam por toda a vida dar aconselhamento aos filhos e àqueles que ouvem Deus abençoa então fica para nós essa lembrança que as mães trabalham muito e são fiéis são fiéis até a morte é uma coisa impressionante eu me lembro de uma coisa quando minha mãe partiu antes de partir ela olhou para mim que estava bem do ladinho dela e disse filha eu não queria morrer sozinha eu queria alguém comigo ao meu lado eu disse mamãe descansa porque eu não saio daqui jamais deixando a senhora sozinha e Deus abriu as portas e eu fiquei com ela era a mãe e todos nós temos nossas mães não é dia das mães não dia das mães é balela de venda de presente para depois nada mais do que isso mas nós temos que ter isso é lembrança é uma bênção que Deus nos dá quando temos mães em que nós podemos confiar que Deus assim nos abençoe e nos lembre a todos nós que nós temos mães a orar por elas às vezes bem idosas às vezes jovens mas todas igualmente necessitadas da graça e da bênção do Senhor que Deus nos abençoe amém família um projeto de Deus de Deus vida de Deus em que Deus amém 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 amém